Olá amigos, mais um dia com sentenças procedentes. Aproveitem para deixar suas dúvidas na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Vamos lá, os novos italianos de hoje são, Mônica, Teodoro, Lucas, Mateus, Rafael, Marília, Iuliano, Marina, Luciana, Mariana e Gabriel. 11 requerent, um caso pela via materna, parabéns. Cliente 580. Mais um caso pela via materna. Cliente 7, 8, 5. Parabéns aos novos italianos, Lucia, Giulia, Leandro, Maria Eduarda, Beatriz, Ana Clara, Joachim, Gabriel, Carolina, Claudio e Aguidá. Parabéns. Cliente 8, 5, 4. Mais um pela via materna. Parabéns para Daniela e Manuela. Cliente 9, 5, 0. Un caso pela via paterna, consulado de Curiciba. Parabéns para Guilherme, Marcia, Lucas, Marilene e Larissa. Cliente 1075. Un caso pela via paterna, consulado de Sao Paulo. Parabéns para. Mateus, Bruna, Ana Lucia, Beatriz, Aline, Giovanna, Mariela, Ivan, Ana Luisa, Luis Carlos, Gabriel, Kelly, Manuela, e Bianca. 14 novos italianos, parabéns. Por hoje é só amigos. Fiquem atentos para mais sentenças procedentes em breve. Tchau.